Sejam todos bem-vindos ao programa Sextou em Clima Natalino. É com grande alegria que estamos recebendo aqui no palco do programa o cantor Daniel do Arrocha, que vem da cidade de Nova Cruz. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado. E quem está aqui conosco também é o Anderson Lima. Tudo bem, Anderson? Graças a Deus, tudo bem. Apresenta pra gente seu músico. Então, temos aqui hoje Marquinhos, ele é o baterista, e também faltou o baixista, João. Ele não pôde estar na orquestra da UFRN, ele não pôde estar aqui hoje. Mas fica o registro do nosso abraço. Muita música, muita diversão nesse palco pra alegrar ainda mais o seu fim de semana. Afaste o sofá de casa, porque a música está garantida. E deixa que o programa Sextou vai invadir o seu território. Com vocês, Anderson Lima no palco. Se embora você aí de casa, vamos cantar, dançar um pouquinho. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você. Aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado. Olhei pro lado. Se embora é o M10! Era você noutra vez, acompanhada. Esse coração passou apaixonado por você, que teve que retar. Quero ir! Amor! Lá de coração, vai show, lá de coração. 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 Aceitei aquele convite pra me ver Deu tudo errado, olhei pro lado Se era você noutra mesa acompanhada Pense em coração qual sou apaixonado por você quando ele te ver Ora que lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, só daquele irmão Quando é só um irmão Recebendo aqui no palco do programa Se Estou, o cantor Anderson Lima Anderson, conta um pouco da tua história com a música Então, eu canto desde pequenininho Sempre estive na igreja, participando das apresentações Sempre houve um desejo muito grande por tudo que envolve a música Quando eu fui pra Aracaju, morei um ano em Aracaju Eu passei tendo aula de técnica vocal Eu voltei aqui pra Natal, eu tive aula novamente Meu professor David Henry, inclusive, foi um dos jurados Do concurso Vozes aqui de Monte Alegre E depois disso, os meninos Eu tinha a pretensão de fazer um voz e violão Mas aí, tanto Marquinhos quanto João Me incentivaram bastante a fazer esse projeto Levar a música popular brasileira de uma forma geral E aí eu me senti apoiado E comecei a correr atrás Na família, você tem referência musical? Tenho Minha mãe e meu pai Desde que eu era pequenininho Eles tocavam lá na igreja Eu olhava muito pra minha mãe Quando eu fui crescendo Os meus primos São todos muito musicais E eu fui adquirindo essa vontade Esse sonho Esse desejo de buscar e saber mais Anderson, dizem que muitos artistas Começaram a sua carreira musical na igreja Com você foi diferente ou não? Não foi diferente Pelo contrário, eu acredito que a igreja é uma grande escola Sabe? As apresentações Aprender músicas novas Em ritmos diferentes Que a gente, às vezes, não está habituado a ouvir Faz com que o ouvido do músico E todo o sentimento pela música Vá apurando E você vá conhecendo e crescendo Bom, daqui a pouquinho a gente vai ouvir mais Anderson Lima Aqui no palco Bom, e daqui a pouquinho tem mais Anderson Lima Aqui no palco do programa Sextou Como é que está a sua rede social? Está adicionando, bloqueando muita gente? Está adicionando muita gente Graças a Deus Eu tenho buscado Gastar tempo com a rede social Investindo em vídeos, stories Ultimamente, devido ao projeto Eu estou bem sem tempo Porque é muita organização estrutural Para fazer com que a gente consiga apresentar um bom trabalho Na semana passada, nós recebemos aqui no programa Sextou Os cantores do concurso Vozes E muitos fizeram elogios à sua pessoa A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho Porque agora a gente vai receber no palco do programa Sextou O cantor da cidade de Nova Cruz Daniel Dua Rocha Vem pra cá, Daniel Seja bem-vindo Nossa, que colar chique, Daniel É de ouro? É, não Daniel, está preparado para alegrar quem está em casa nesse fim de semana? Estou muito feliz de estar aqui Participando com você Veio de longe Para mim é um sonho realizado E vai levar alegria para quem está em casa? Vou levar alegria e você que está apaixonado Vai se apaixonar muito mais? Vai se apaixonar ainda muito mais Como é que foi que começou a sua história com a música? Faz muito tempo? Está começando agora? Rapaz, faz uns três anos que eu comecei a fazer música E estou investindo agora na minha carreira Você tem cantado música de outros artistas ou também de autoria? Não, no começo eu cantava de muitos cantores Agora eu estou investindo só na minha carreira Ah, está trabalhando com composição A gente vai falar sobre isso e muito mais durante o programa de hoje Mas agora vamos ouvir Daniel Dua Rocha Daniel Dua Rocha Aqui sentado nessa mesa Embriagado tomando cerveja Será que ela vai voltar? Tô perturbando o dono do bar Mando mensagem e ela não responde Será que tá falando com outro homem? Isso é normal homem ter ciúme de uma mulher Garçom, amigo, não fez chuva Garçom, amigo, eu vou esperar Garçom, amigo, peço desculpa Isso é vida de homem safada, pra que vagabunda? Garçom, amigo, peço desculpa Isso é vida de homem safada, pra que vagabunda Você tá curtindo Daniel Dua Rocha Apaixonando os corações Aqui sentado nessa mesa Embriagado tomando cerveja Será que ela vai voltar? Tô perturbando o dono do bar Mando mensagem e ela não responde Será que tá falando com outro homem? Isso é normal homem ter ciúme de uma mulher Garçom, amigo, não fez chuva Garçom, amigo, eu vou esperar Garçom, amigo, peço desculpa Isso é vida de homem safada, pra que vagabunda? Garçom, amigo, não fez chuva Garçom, amigo, eu vou esperar Garçom, amigo, peço desculpa Isso é vida de homem safada, pra que vagabunda? Daniel Dua Rocha Apaixonando os corações Daniel Dua Rocha Da cidade de Nova Cruz Aqui para o programa Sextou da TV Caju Daniel, conta pra gente Você enfrentou as dificuldades, assim como outros músicos? Até hoje eu enfrento ainda Em algum momento pensou em desistir da carreira musical? Não, porque assim Porque desistir não faz parte de mim Eu prefiro enfrentar tudo Pra conseguir os meus sonhos, os meus objetivos Sei que não é fácil, mas não é impossível Bom, você começou praticamente a carreira Já iniciando a pandemia Houve as dificuldades pra você se apresentar nesse momento pandêmico? É assim, como eu te falo A minha batalha é muito sofrida, sabe? Porque todos os dias eu tô batendo aí nas portas das pessoas Oferecendo meu CD Saio no sol, saio às vezes até na chuva Ah, você já gravou um CD? Já, eu quero divulgar porque Eu não tenho ninguém que divulgue meu trabalho Aí eu tenho que ir em busca dos meus objetivos Vamos aproveitar pra deixar a rede social aqui do Daniel Pra que você possa seguir E também conhecer um pouco mais da história Desse cantor incrível E quem quiser contratar o seu show? É o telefone? Isso, a gente também vai deixar aqui na tela Pra que você contrate E leve esse show maravilhoso Pra sua cidade Muito obrigado, Daniel Daqui a pouquinho a gente espera aqui no palco Porque agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial E na sequência a gente vai saber Quem o Anderson segue ou bloqueia em suas redes sociais Até já Tá precisando de serviços de pintura, desenhos, adesivos ou lonas? Venha para Léo Artes em Monte Alegre Aqui nós temos um profissional capacitado Garantindo o melhor serviço E o melhor atendimento de toda a região Léo Artes Chama agora mesmo no nosso WhatsApp 99164 0080 Pensou em qualidade e criatividade? Pensou o Léo Artes Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Maravilha! Já estamos de volta no oferecimento da Express K Só peças, caminhões, Natan Variedades e Comercial ADM Recebendo no palco do programa Sextou O cantor Anderson Lima Anderson, que música maravilhosa essa faca É linda, é linda, eu gosto demais Inclusive tá na parada de sucesso É uma das músicas mais tocadas do Brasil É verdade, é verdade Hoje o referencial sertanejo Ele tem conseguido traduzir a vida da gente nas canções E eu acho isso muito lindo Porque a gente escuta e se identifica Verdade Bom, agora a gente tá de papinho aqui Mas eu quero saber Quem será que o Anderson adiciona ou bloqueia nas redes sociais? Tá preparado? Vamos lá Eu não vou nem perguntar se você vai adicionar ou bloquear na sua rede social M10 Porque eu acho que ele já tá adicionado Já tá, já tá Bom, mas a gente começa falando sobre ele que se envolveu em uma polêmica Na verdade, ele já é polêmico Mas a gente quer saber se você segue ou bloqueia DJ Ives Nossa, então O trabalho dele deveria estar separado do que a pessoa é Só que eu não concordo com algumas coisas Então eu não sigo, tá? Não bloqueio, mas também não sigo Bom, mas não pode sabonetar aqui É, com certeza Então bloqueia É, bloqueia DJ Ives, você tá bloqueado na rede social aí de Anderson Lima Esse também se envolveu em uma polêmica essa semana E virou manchete de todos os sites de fofoca Justamente o cantor que você abriu o programa Avni Vini Você adiciona ou bloqueia na sua rede social? Então, até que os fatos sejam realmente apurados e consumados A gente só toma uma atitude após isso, né? Ninguém pode julgar, achar que uma moeda só tem uma cara Isso Então, por enquanto, eu sigo Olha aí, Avni Vini tá ainda na rede social do Anderson Que, inclusive, diretor Só abrindo aqui um parênteses pra gente falar sobre essa situação Ele, inclusive, usou as redes sociais Para fazer um agradecimento especial à ex-companheira dele Ele realmente declarou que os ânimos se exaltaram Entre os dois, houve sim agressão verbal Mas ela, inclusive, na audiência de custódia Chegou a retirar a denúncia contra o cantor E ele fez um esclarecimento em sua rede social E a gente só tá aqui reforçando Bom, mais uma pessoa pra gente saber se você adiciona ou bloqueia Dizem que ele é um pouquinho chato nos bastidores Eu não sei porque não conheço ainda Mas você adiciona ou bloqueia Xande Avião? Adiciono, adiciono Gosta do trabalho do Xande? Gosto demais do trabalho do Xande De verdade, muito bom Bom, você falou do ramo sertanejo E pra gente fechar a sua rede social Eu quero saber se você adiciona ou bloqueia Uma dupla maravilhosa Henrique e Juliano Tava esperando essa pergunta Eu adiciono, eu sou muito fã deles Pra mim é uma inspiração em todos os sentidos Performance no palco Criação melódica das canções A letra das canções Eu sou fã de carteirinha deles E também tem uma coisa muito importante, Anderson Que recentemente nós perdemos a cantora Marília Mendonça A qual eles tinham uma ligação muito forte Junto com a Maiara e a Maraíza Inclusive a música Beija-Flor Que eles gravaram juntos É um sucesso Canta um trechinho de Beija-Flor Ao vivo Só a capelinha Essa é uma história de uma flor e Beija-Flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor A flor conhece o Beija-Flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um Beija-Flor Que me beijou depois voou Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um Beija-Flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Ei, que maravilha! Merece todos os nossos aplausos O pessoal aqui dos bastidores Ficaram literalmente emocionados Porque essa música é linda demais E sempre que eu ouço Tenho lembrado da Marília Mendonça Junto com a homenagem que o Henrique e Juliano fizeram No dia do sepultamento da cantora Bom, passando esse momento de falar da Marília Mendonça Quais as dificuldades encontradas, Anderson, no início da carreira? Então, eu acho que é oportunidade Sabe, muitas vezes as pessoas, os bares Eles já tem meio que pessoas consagradas Sabe, a tocar nesses lugares Então, os novatos Muitas vezes são meio que Precisam brigar muito Para conquistar o espaço de chegar lá Eu acredito que esse é o Principal fundamento E o outro fundamento é a valorização do trabalho Isso O que o contratante pode esperar dos seus shows? Olha Só não diga perfeição Porque perfeição não existe, né? Mas que a gente trabalhe A gente está trabalhando muito Não só eu, mas os meninos também Sentamos, reuniões online Vários ensaios Sabe, para deixar tudo Dentro da expectativa que os As pessoas que vão assistir o show Esperam Uma frase que Marília Mendonça me disse Me tocou muito E que foi aí que eu realmente disse Não, se eu vou entrar nesse ramo Eu preciso Dar o meu melhor Sabe? Que foi É uma responsabilidade muito grande Cuidar do entretenimento de uma pessoa Se eu vou fazer um show Sem pensar que aquela pessoa Gastou dinheiro Se deslocou de casa Fez todo Mudou toda uma logística Que muitas vezes alguns são pais E enfim, né? Tem famílias E mudou toda uma logística Para estar naquele show É minha responsabilidade Fazer com que aquela pessoa Com que aquela pessoa se divirta Sabe? Então, isso fez com que eu Abrisse meu olhar E tivesse mais cuidado Do que eu já tinha Sabe? Então, o que as pessoas vão ver Do meu show É um show organizado Um show coerente Um show divertido Que está com as músicas em alta Porque, independente de quem a gente gosta A música fez sucesso As pessoas gostam A gente tem que tocar Porque entra na dimensão Do entretenimento Então, é isso Perfeito E se você quiser contratar O show do Anderson Lima A gente também vai deixar O telefone aqui na tela Não esqueça Contrata esse show E leve aí para a sua cidade Bom, agora chegou a hora De ir para o intervalo comercial Muito rápido E na volta Você vai conferir mais músicas Com o cantor Daniel do Arrocha Até já Você já conhece A melhor padaria de Monte Alegre Não? Então, vem hoje mesmo Conhecer o comercial ADM A melhor padaria O melhor pão da região Comercial ADM Localizado na rua Marcos de Souza No bairro da Esperança Em Monte Alegre Venha conhecer O melhor pão da região Vem saborear O melhor pão da região Agresti Já estamos de volta E aqui no palco Conforme prometido O cantor Daniel do Arrocha Qual a música agora, Daniel? Volta para mim Música de autoria? É, composição minha Ótimo Como é que vem as inspirações Para as suas músicas? Eu procuro assim Lugares que Possa pensar Que não Me faça assim Tem alguma coisa de sofrência No coração? Não, não Eu faço mais para as pessoas Que estão passando assim Por separação Se quiser voltar Ixi Maria O pessoal de casa agora Vai chorar muito Porque a sofrência é grande Com vocês Daniel do Arrocha Música de autoria Complicado viver sem você De solidão eu vou enlouquecer Manda um mensagem Para o seu celular Fala pra mim Onde você está Que sofrimento Não vou aguentar Sem ter você Tá doendo demais Meu Deus Que falta Essa mulher me faz Aqui na cama É só desespero Dor na carença Sentindo o seu cheiro Isso dó demais Dó demais Volta pra mim Meu amor Não faz assim Cura essa dor Volta pra mim Me peço perdão Me desculpa por ter magoado O seu coração Você tá curtindo o Daniel do Arrocha Vem se apaixonado Vem Tá complicado viver sem você Que solidão Que solidão eu vou enlouquecer Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Meu amor Não faz assim Cura essa dor Cura essa dor Volta pra mim Volta pra mim Te peço perdão Me desculpa por ter magoado O seu coração Eita o homem tá chique Mandando beijo pra todo mundo Que tá em casa Como é que tá os status De relacionamento É casado Casado Como é o nome da patroa Viviana Aproveita Que você tá na TV E manda um beijo especial Pra ela Beijão pra você Meu amor Hum Romântico Bom Eu quero agradecer imensamente Daniel Por sua participação Pela disponibilidade De fim de Nova Cruz Até os estúdios Da TV Caju Pra essa gravação E você que quiser Contratar o show do Daniel Não esqueça A gente vai deixar O telefone aqui na tela E também as redes sociais Pra que você conheça Um pouco mais Do trabalho dele Bom E antes de encerrar Esse bloco musical Vamos agora De música De autoria própria Essa é a que Tá mais estourada Essa aí É a sua música de trabalho É Amor de Favela Conta um pouco Da história da música Essa música aí Eu Assim Tinha acabado De fazer aniversário Mas Assim como Tava na pandemia Eu não pude receber Assim Presente de ninguém Ninguém pôde ir na casa De ninguém Aí eu peguei Um caderno Um lab E comecei a fazer ela Eu fiz ela Num Num rap Sabe Mas No rap Foi E do rap Você transformou Em a rocha É porque também Eu Meu começo Foi cantar rap Eu cantava muito rap Aí Como não tinha espaço Assim Se a gente pedir Pra você cantar Um rap Aqui ao vivo Como diz o Faustão Quem sabe faz ao vivo Sai um? Sai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ao vivo Esse desafio Aproveita Se aproxima mais Olha pra câmera E faz aí um rap Essa aqui Eu fiz pra Homenagear Assim O dia das mães Das pessoas Porque eu também faço Evento comunitário Pra tentar tirar O jovem das drogas Sabe Que maravilha Tem esse projeto social Em Nova Cruz É Aí eu sempre faço parte Assim com música Com letra Pra incentivar os jovens A voltar pro caminho Da paz Da luz Que bom Parabéns Viu Daniel Vamos lá Com esse rap maravilhoso Vamos lá Mãe Me desculpa Por tudo que eu fiz Nessa vida de errado Mãe Me desculpa Por hoje estar aqui sofrendo Acorrentado nessa vida De sofrimento Que um dia me encontrei Desculpa mamãe Por hoje estar aqui Nessa vida de errado Você tá aí Mas eu estou aqui Desesperado Sem sonhar Sem viver Lembrando de tudo Um dia eu vou voltar pra você Minha mãe Abraçar e dizer Me perdoar Por tudo que eu fiz Me perdoar Não era pra ser assim Peço perdão Falo por mim Que maravilha Então quer dizer Daniel Que essa música Foi justamente voltada Para esses jovens Envolvidos com drogas E tem essa parte também social De trazê-los de volta Pra socialização É porque lá onde eu moro Assim A cidade muito Perigosa Violenta E a maioria dos meus amigos De infância Eles estão tudo mortos Sabe Aí eu fico assim Triste pensando Mas aí eu fiz assim Esse rap No começo Pra tentar Tirar outros pessoal Que moram na comunidade E você tem conseguido Resgatar vidas Sempre assim Eu levava a palavra Levava uma caixinha de som Falava até de Deus pra eles Mas infelizmente Tá difícil resgatar uma alma Estão morrendo muitos É Aí fica o nosso sentimento De solidariedade E aos moradores de Nova Cruz A gente inclusive Quer pedir o apoio O incentivo de vocês Pra projetos sociais Como esse Voltado pra ajudar Pessoas em situação De vulnerabilidade Ou em risco social Vamos encerrar Esse bloco com música Vamos Muito obrigado Mais uma vez Por sua participação Espero que você faça Muito sucesso E que volte mais vezes Aqui na TV Cajú Só destaque Pra mim É um presente natal Que eu acabei de receber Coisa boa Muito obrigado Viu Daniel É gratificante Eu nunca participei Assim de um Conhecer assim Sucesso pra você Maravilhoso Vamos demais Daniel do Arrocha Amor de favela Composição minha Daniel do Arrocha Ô garçom Traga uma dose De montila Puxa a cadeira Escuta o que eu vou te falar Estou amando Uma mina da favela Ela é tão linda É a rainha do lugar Meus olhos brilham Quando ela passar na rua Fico pensando Onde isso vai parar Minha família já falou Que ela não presta Tô nem aí Eu vou tirar ela de lá Estou apaixonado Isso não importa Eu quero ela E vou lutar por esse amor Eu posso ter dinheiro Eu posso comprar tudo Mas eu não compro Nem a vida Nem o amor Estou apaixonado Isso não importa Eu quero ela E vou lutar por esse amor Eu posso ter dinheiro Eu posso comprar tudo Mas eu não compro Nem a vida Nem o amor Daniel do Rocha Daniel do Rocha Ô garçom traga uma dose De montila Puxa a cadeira Escuta o que eu vou te falar Estou amando Uma mina da favela Ela é tão linda É a rainha do lugar Meus olhos brilham Quando ela passar na rua Fico pensando Onde isso vai parar Minha família Já falou Que ela não presta Tô nem aí Eu vou tirar ela de lá Estou apaixonado Isso não importa Eu quero ela E vou lutar por esse amor Eu posso ter dinheiro Eu posso comprar tudo Mas eu não compro Nem a vida Nem o amor Estou apaixonado Isso não importa Eu quero ela E vou lutar por esse amor Eu posso ter dinheiro Eu posso comprar tudo Mas eu não compro Nem a vida Nem o amor Estou apaixonado, isso não importa Eu quero ela e vou lutar por esse amor Eu posso ter dinheiro, eu posso comprar tudo Mas eu não compro nem a vida, nem o amor Estou apaixonado, isso não importa Eu quero ela e vou lutar por esse amor Eu posso ter dinheiro, eu posso comprar tudo Mas eu não compro nem a vida, nem o amor Daniel do Arrocha aqui no programa Sextou da TV Caju Daniel, muito obrigado por sua participação Aqui no programa Volte mais vezes E parabéns e muito sucesso Obrigado Muito feliz de ter conhecido você E toda a produção aqui do programa Muito obrigado Sou grato Bom, e você que está em casa Não sai daí porque na volta A gente vai falar sobre o concurso Vozes de Monte Alegre A qual Anderson Lima participou É já já depois do intervalo Esta é pra quem é apaixonado por carro Pisou no freio e não deu nada Vá na Express Car A suspensão está precisando de uma ajustada Vai na Express Car Está puxando um pouquinho Vai na Express Car A injeção falhou Vai na Express Car Então você já sabe Se precisar de mecânica em geral Elétrica, suspensão Serviços com os melhores profissionais do mercado Vai na Express Car A Só Peças Caminhões Truck Center Trabalha com os melhores serviços de mecânica em geral Freios, suspensão, empreagem, caixa de marcha, cabeçote, arrefecimento, elétrica e muito mais A melhor manutenção em seu caminhão Localizada no posto de combustível de Emmaus BR-101 Parnamirim Telefone e WhatsApp é o 98786-0969 Só Peças Caminhões Truck Center Já estamos de volta com o programa Sextou E agora no palco tem ele Anderson Lima Voz e violão E na batera tem M10 Eita que maravilha Bom demais aqui no programa Sextou Anderson Antes do intervalo nós estávamos conversando aqui Sobre a sua participação no Vozes de Monte Alegre Esse concurso que encantou todo mundo Eu acho que nem todo mundo teve acesso aos bastidores Somente vocês técnicos Mas nós recebemos na semana passada aqui Os finalistas do concurso E todos eles fizeram uso da palavra final Para dizer que você é uma referência e uma inspiração para cada um deles Como é que você visa tudo isso? Primeiro de tudo Eu acho que a vida dos meninos A doação deles O coração deles No concurso Faz com que a gente saia de um jeitinho diferente Eu fico muito feliz Quando eles Olham para a gente Com um referencial Isso é tudo muito massa Mas o mais bonito de ver Fabinho É Cada etapa que eles vão vencendo Sabe? Para mim não tinha preço Quando A gente ensaiava E eu ensinava Determinada técnica E chegava lá na hora E eles Tremendo Mas eles faziam E Venciam os medos O nervosismo Se venciam Os olhares das pessoas E ao mesmo tempo se decidiam Porque Alguns chegaram para mim Após todo o movimento E disseram É isso que eu quero para mim Bom E a gente percebeu que na grande final Você estava no palco Vibrando Incentivando Apoiando Cada um deles Hoje Vê-los cantando aí Em vários eventos Qual é a sensação que você sente? Eu acho que A principal coisa Que vem é Ter plantado uma semente E ver que essa semente Está começando a germinar Porque eles são muito Novos E aí Tem toda uma estrada Pela frente Ver que os pais Estão apoiando Ver que eles estão buscando Do jeito deles Mas cada um está buscando Está indo atrás disso Está indo atrás daquilo É muito gratificante É muito Prazeroso É saber que você Faz parte da história Daquela pessoa Que maravilha Parabéns a todos Esses jovens talentos Da nossa querida Cidade de Monte Alegre E parabéns pra você Anderson Por apoiar Incentivar cada um deles Com o seu talento Bom Agora vamos de mais música? Bora Com vocês Anderson Lima No programa Sextou Se eu acordasse todo dia Com o seu bom dia Tanto café na cama Faltariam xicaras Me atrasaria Só pra ficar de preguiça Se toda a ar Se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Monalisa Com você tudo fica tão leve Que até de leão Na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco O vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda Mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci V 네가 silêncio Pa, 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 para, pa, pa, pa Fa, pa, 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 pa O, 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 o O, 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 o Pa, 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 pa O, 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 o Na, na, na E já estamos de volta aqui Com Anderson Lima Se beber, não digite Não é isso? M10 Fica em pé aí pra gente ver essa frase Olha aí, tem aquela Famosa frase, se beber Não dirija, mas também tem essa Se beber, não digite Vai que você mande algo errado pra alguém Depois vai ter que se desculpar, não é isso Anderson? É verdade, às vezes a gente Passa do ponto e faz o que não deve Bom, Anderson Conta pra gente, você vai dar As boas-vindas a 2022 Em um show inesquecível Verdade Vai ser na Balada Pipa Eita coisa boa Diretor, a TV Caju vai Tá dizendo aqui que vai Nós vamos estar lá Conta mais pra gente sobre esse show Então, foi graças a M10 A gente nos ensaios gravamos E ele mandou um dos nossos Trabalhos pra o pessoal lá ouvir E eles gostaram muito E convidaram a gente pra participar No evento de Réveillon Então a gente ficou muito Estou feliz porque está sendo Muito importante Perceber que as oportunidades Elas existem Elas estão chegando E que a gente está aberto A abraçá-las Que maravilha Bom, Anderson Agradecer muito a você A M10 Pela participação aqui no programa Sextou Desejar muito sucesso em 2022 E que vocês voltem mais vezes Aqui no nosso palco O convite Está aberto a receber A gente vem com maior alegria Quando chamaram a gente Fiquei muito feliz Porque é uma referência Para a cidade É o apoio da cidade também Então eu agradeço a você Fabinho Se estendendo a todo A produção do Sextou Da TV Caju Isso A você de caso Nosso muito obrigado Desejar a todos Um feliz Natal Repleto de muita paz De muita saúde Na semana que vem Nós temos um programa especial Os melhores do ano De 2021 Aqui na tela da TV Caju E você é o nosso convidado especial Contamos com a sua audiência A gente encerra o programa de hoje Com mais Anderson Lima Desejando a todos Um ótimo fim de semana Até semana que vem Tchau pessoal Fecha os olhos Pra não ver passar o tempo Sem falta de você Anjo bom amor perfeito No meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem suas mãos Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Os segundos vão passando Lentamente Não tem hora pra chegar Até quando Até quando Te querendo Te amando Coração quer te encontrar Então vem E nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem suas mãos Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Então vem Tchau Tchau Tchau